O Porto e Norte desperta, sem preguiça, com a alegria impaciente das primeiras notas. Não vai e vem retorcido que contorna o receio de enfrentar as marés, que desafiam e espicaçam quem lhes faz frente, para se desfazerem num abraço fresco. Mais acima, a manhã avança à solta, por encostas de cara lavada em verde, e destapam-se as ruas sem vergonha, porque aqui não há nada a esconder. Está tudo à vista, desta mesma claridade. O Porto e Norte desperta com o sorriso barejado de quem cuida sem fazer caso, de quem tem sempre a mesa posta e a porta sempre pronta a abrir. Aqui acorda a vontade de deixar o coração bater à solta e dourar à luz que aquece, sem esquecer o arrepio neste sabor que vem da terra e que só podia soar ao que é tão nosso. Venha ver-te perto, como o Porto e Norte desperta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.